E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu As Tiria Vale A Pena e o assunto de hoje Estudante brasileiro grava vídeo com assédio a jovem nos Estados Unidos Na manhã deste sábado dia 6 o nome Lourenço avança e cato Que aparece entre os termos mais citados no Twitter Por brasileiros que repercutem um vídeo que viralizou nas redes sociais As imagens mostram um estudante natural de Vila Velha no Espírito Santo Xingando uma jovem norte-americana em português Sem entender o que o rapaz fala A mulher ri constrangida e diz hi em inglês Atendendo o pedido do colega Lourenço e a jovem aparecem dentro de um carro Em determinado momento o rapaz afirma que vai transar com a colega O estudante ainda a xinga com termos depreciativos e sexistas em português Em seguida pede para que ela diga hi Por fim a moça ainda é chamada de desgraçada O vídeo foi gravado nos Estados Unidos Segundo o site da Universidade da Carolina do Sul, Upstate O protagonista da gravação é o goleiro do time de futebol da instituição de ensino Onde tem uma bolsa de estudos Lourenço foi para os Estados Unidos ainda em 2017 Ele frequentou uma academy Que corresponde a um curso preparatório para entrar na faculdade E conseguiu uma bolsa na instituição pela qual joga O representante da instituição que intermediou o processo de ida do jovem Aos Estados Unidos contou a reportagem que Lourenço Conseguiu uma bolsa de cerca de 58 mil dólares Para entrar na academy Quando chegou ao país ele pleitou uma nova bolsa E conseguiu entrar na Universidade da Carolina do Sul, Upstate Quando passava pelo processo preparatório para viajar Lourenço era considerado um bom aluno Com excelentes notas E um atleta exemplar O representante que conversou com a reportagem Diz que ninguém imaginava que ele seria capaz de algo tão absurdo Como visto no vídeo que viralizou É algo surpreendente E um lado dele que ninguém aqui conheceu Explicou Nas redes sociais a postura do jogador tem gerado revolta E ele passou a receber uma enxurrada de críticas Desprezível ver um homem fazer isso com uma mulher Vergonha por mais um brasileiro agir dessa maneira Escreveu uma internauta Daqui a pouco vem um vídeo Dele pedindo desculpas Dizendo que não teve a intenção de ofender ninguém Aguarde Ponderou outro Eu não consigo explicar o nojo que sinto desse vídeo Disse uma terceira Logo que o vídeo ganhou repercussão Lourenzo excluiu os perfis dele Das redes sociais Na manhã deste sábado O perfil dele no site de atletas Da Universidade da Carolina do Sul Upstage Também foi retirado do ar Então é isso aí galerinha Se as informações ficaram claras Deixem seu like Compartilhem Se inscrevam no canal E até a próxima Bye Bye Essa aqui é a p*** que eu vou comer hoje Say hi Say hi Say hi Just hi Hi Yes Que é a p*** que eu vou comer hoje Josi T recorde J martim Eu vou comer hoje Seiga Ter Music